Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada de microeconomia da nossa mega playlist de oferta e demanda Teoria do Consumidor, Teoria da Produção, que foi idealizada pelo nosso querido economicão. Diga lá, meu amigo. Tudo jóia, pessoal? Aqui o economicio. Raposinho, qual seria o nível de produção em que a empresa maximiza seu lucro? Legal! Questão clássica e muito importante para os nossos alunos. Diga lá, raposinho. Fala, gauleira! O economicio é ser tão fácil que eu vou deixar o vovô responder. Você é malandro, né, raposinho? Saída pela tangente, né? Vamos lá, então, a questão que você trouxe. Questão da FGV para a SIE do Pernambuco, cargo professor de comércio em 2016. Segundo a teoria econômica, uma empresa escolhe o nível de produção que maximiza o lucro em um mercado competitivo no ponto em que, portanto, amigos e amigas, uma questão de tipo positiva. Nós precisamos encontrar a resposta correta. E levar em conta que estamos em um mercado competitivo. Isso ajuda muito a resolver a questão. A letra A diz que a receita supera o custo. Não, você não maximiza o lucro, apesar de parecer que você está em uma situação ideal. Você até pode estar lucrando, mas não está fazendo a maximização. A oferta iguala a demanda, não quer dizer nada. Nessa situação, aí você tem o equilíbrio de mercado. O custo marginal atinge seu menor nível. Não necessariamente você vai maximizar o lucro. Se o lucro é positivo, pode ser que ele seja mínimo, não máximo. A gente que está interessado no lucro máximo. O gabarito é o preço igual ao custo marginal. Nós sabemos, né, o axioma clássico da microeconomia, que a maximização do lucro ocorre onde a receita marginal é igual ao custo marginal. Só que o detalhe da questão é que nós estamos onde? Nós estamos em um mercado competitivo. Então, vamos trazer as curvas aí da empresa no mercado competitivo. Veja. Então, você tem aqui a curva de custo marginal. E aqui você tem a curva de receita marginal. Só que no mercado competitivo, a curva de receita marginal é igual à curva de receita média, que é igual ao nível de preço, né, que você tem ela infinitamente elástica. Você está no mercado competitivo. Qualquer modificação de preço, você não consegue vender. Se você tentar vender acima do preço do mercado, você vai perder a sua participação. Então, a empresa maximiza seu lucro a produzir a quantidade para a qual o custo marginal é igual à receita marginal. E no mercado competitivo, ela iguala ao quê? Ela iguala ao custo marginal. Preço igual ao custo marginal. Então, você tem o gabarito letra E de elefante. E eu tenho certeza que vocês acertaram. Mas se ficou qualquer dúvida, não há problema. Mande seu comentário que respondemos o mais rápido possível. Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Forte abraço, até o próximo vídeo e valeu!